Oi gente, tô aqui com mais um vídeo do Projeto Angel pra vocês. Primeiramente eu quero agradecer porque os dois vídeos anteriores foram um sucesso, teve milhares de acessos no YouTube e eu tô muito feliz com isso. Se você caiu aqui desgaiato e não sabe o que eu tô falando, não sabe que Projeto Angel é esse, não deixe de ver os dois vídeos anteriores. Eu vou colocar o link deles aqui embaixo no blog pra vocês. Então se vocês estiverem vendo pelo YouTube, acessem o blog nejunqueira.com e assistam os vídeos anteriores. Eu ganhei muitos seguidores no Instagram graças a esses vídeos e eu quero deixar uma proposta aqui pra vocês que estão seguindo o Instagram. Se vocês estão participando do Projeto Angel, usa a hashtag Projeto Angel pra saber mais de vocês, pra eu saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão comendo. Essa troca é legal, é interessante tanto pra mim quanto pra vocês. E o vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é o meu nutricionista, o Diego Machado. Ele atende em casa, é um profissional diferenciado. Ele é especialista em emagrecimento e especialista em nutrição esportiva. Ele vai dar muitas dicas interessantes pra vocês. Confiram. Obrigada, Diego, por você estar participando do Projeto Angel. De nada. E eu quero que você fale um pouquinho pra gente como que é o seu trabalho. Porque o trabalho dele é super diferenciado, gente. Meu trabalho é totalmente individualizado. Eu vou até a casa da pessoa, vejo a rotina da pessoa, vejo os alos alimentares dela. E vou montar uma dieta de acordo com o objetivo dela. Totalmente voltado pra ela. Não é pra ela e mais a outra pessoa também fazer a mesma dieta. Ah, que bacana. Ele vai na nossa casa ver o que a gente come, né? E adapta, né? Pra gente não sentir muita fome, né? Fraqueza, esse tipo de coisa. Ser uma rotina mais gostosa. Desvincular esse mito da dieta, que é difícil de fazer. É, e eu posso falar pra vocês que eu tô fazendo a dieta já faz uma semana, já tô indo pra segunda semana. E eu não tô sentindo fome, de jeito nenhum. Pra mim tá sendo fundamental isso. E eu quero que o Diego fale agora pra vocês como que tá sendo essa minha dieta. Por que das escolhas que ele fez pra mim? Primeiro, eu vim até você, te entendi, tentei conhecer um pouco mais da sua rotina, né? Seus alos alimentares pra gente não mudar tanto, não fugir disso. Primeiro, a gente trocar um pouco os tipos de carboidrato que nós estamos utilizando. Nós cheiramos um pouco dessa quantidade de sódio e gordura exagerada. E melhoramos a quantidade, melhoramos a qualidade do carboidrato e aumentamos a quantidade de proteína ao longo do dia. Ah, então por isso que eu não tô sentindo fome, né? Correto. Aumenta mais a saciedade também. É, que bacana. Eu tô adorando a dieta. E eu vou pedir pra você falar, pro pessoal que tá vendo o vídeo, que quer emagrecer, cinco dicas sobre nutrição que a pessoa que quer emagrecer precisa saber. Vamos lá. Cinco dicas importantes pra qualquer pessoa que queira perder peso, seja ela já um pouco mais magra ou muito acima do peso. Eu acho que a primeira coisa que a gente deveria cortar da nossa refeição seriam os refrigerantes. O açúcar simples, principalmente refrigerantes. Né? Que é uma bomba de porcaria, vamos dizer assim. É, primeira dica. Segunda dica, água. Exagero. Eu acho que é muito interessante a gente exagerar mesmo na quantidade de líquidos, né? Principalmente água. Água insubstituível. Não suco, não água de coco. Somente água mesmo. Tentar ingerir uma quantidade de fibra, como frutas, grãos e derivados disso, uma quantidade um pouco maior. Ou pelo menos colocar na dieta, né? Pra gente aumentar um pouco a saciedade, melhorar o trato gastrointestinal, melhorar toda essa parte de funcionamento também do intestino e melhora muito a absorção dos nutrientes. Aumentar um pouco a proteína, que nós temos um déficit de proteína muito grande, porque o pessoal acha que é difícil de comer, mas na verdade a gente exagera sempre no carboidrato. Então a proteína é essencial a gente aumentar essa ingestão mesmo. E por último, não é o menos importante, também diminuir a quantidade de frituras e gorduras. Parar com esses óleos e tudo mais, a gente tentar mais frescos, grelhados e menos fritura, menos óleos na nossa dieta. Isso que é difícil, né? Isso, apesar de ser saboroso, mas não traz benefício nenhum. É, não traz, gente. Eu tirei tudo isso da minha dieta e tá incrível. Tá muito bacana. E muito obrigada, então, por participar. Prazer. Eu quero poder contar com você pra outros vídeos, pra esclarecer dúvidas do pessoal de casa. Sempre que possível. E, ah, mais uma coisa que eu tô esquecendo. É, porque tem muita gente que me manda e-mail falando assim, Pô, eu quero emagrecer, mas eu não quero ficar com o corpo igual de uma Angel, que é aquele corpo magrinho, né? Eu quero ficar saradona, gostosona, igual Sabrina Sato. Eu vivo recebendo e-mail falando que quer ficar igual Sabrina Sato. Legal. E eu quero saber se eu posso contar com você depois, pra gente montar uma dieta e dar dicas pra quem quer ficar com esse corpão. Claro, com certeza. É o maior prazer. Pode contar comigo. Ó, vou contar com ele, hein, gente. Então, obrigada mais uma vez. Prazer. E espero contar com você aí, outras vezes. Pode contar. Bom, gente, depois dessa entrevista incrível com o Diego Machado, eu tenho certeza que vocês estão super curiosos pra saberem qual que foi essa dieta personalizada que ele fez pra mim, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo no blog pra vocês. Se por acaso vocês estiverem vendo o vídeo pelo YouTube, acessem o blog nejunqueira.com, que a dieta vai estar detalhadíssima ali pra vocês. E lembrando que o próximo vídeo meu vai ser sobre malhação, né? Atividade física. Vou mostrar o que eu tô fazendo. Porque, afinal, pra conquistar o corpo de uma índio, não é só dieta, não. Envolve dieta, malhação, tratamento estético. Ó, eu tenho que suar a camisa, viu? Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no curtir. Compartilhe nas suas redes sociais. E a gente se vê na próxima. Beijão! Beijão! E aí E aí E aí E aí